O trabalho da PM foi gravado pelos próprios convidados da festa de aniversário Todo equipamento de som foi apreendido Não tem horário para o flagrante de perturbação com som alto, gritaria ou algazarra É o que diz a lei de contravenções penais no artigo 42, como explica esse advogado A lei não estipula horário para ocorrer a contravenção penal com relação a perturbação de sossego Portanto não tem horário previsto em lei Basta ocorrer um abalo a paz social, um abalo a coletividade Não somente a um único indivíduo, mas um abalo a coletividade para ocorrer a perturbação de sossego A festa que mostra os PMs recolhendo o som foi no bairro Sambaqui, em Florianópolis O vídeo caiu nas redes sociais e já foi visto por quase 400 mil pessoas O poder judiciário vem legitimando a ação policial Onde ocorreu a apreensão da sonorização da residência E após a lavada um termo circunstanciado E os envolvidos são encaminhados para o Juizado Especial Criminal Onde os fatos serão apurados e também serão apurados os eventuais excessos praticados pelos policiais militares E em caso de constatação serão punidos e encaminhados à corrigidoria Os números da polícia sobre perturbação de sossego impressionam Em 2016 a PM atendeu a 19 mil ocorrências Esse ano já são mais de 3 mil Todas relacionadas à perturbação de sossego São 25% das ocorrências atendidas em toda Florianópolis É de perturbação do trabalho e sossego alheio São costumeiramente em festas, comemorações E nessas festas e comemorações existe o álcool Que prejudica em muito o discernimento das pessoas Quando o policial vai atender esse tipo de ocorrência A probabilidade dessa ocorrência evoluir é muito grande Visto que os integrantes da festa estão em maior número Acham que o policial está errado em fazer a apreensão do equipamento E investem contra a polícia Esse aqui é o depósito do 21º Batalhão Que responde pela região norte de Florianópolis E olha só a quantidade de som que nós temos aqui Tem equipamento profissional, como essa caixa aqui Todo o material, isso aqui são mais recentes Apreensões agora deste verão E olha só, equipamento mais profissional, né? Utilizados aí por DJs E aí depois também tem sons de carro Isso aqui, cornetas de carro com certeza Equipamentos utilizados em casa E aí já estão aqui há bastante tempo Muitos aparelhos os proprietários vêm buscar Outros não, ficam aqui E aí a polícia militar depende de ordem judicial Para destruir ou para doar Mas demora E às vezes vai lotando o depósito da polícia militar O nosso foco maior nesse tipo de ocorrência É sempre a conversa Tentar utilizar o bom senso de ambas as partes Quando isso não acontece O policial vai entrar e vai fazer a apreensão do material Se o dono da festa se comprometer A comparecer em juízo A ocorrência se encerra ali Caso não ocorra, o material será apreendido E o responsável pela festa será conduzido para a delegacia Como é que vai no surpreter? Pois é Tchau